Hello there! Bem-vindos a mais um English Tips, a mais uma dica de inglês pra te animar aí na busca da segurança da comunicação desse idioma e também pra enriquecer o seu conhecimento. Expressões são muito importantes dentro da comunicação de qualquer idioma e no inglês não é diferente, como eu sempre venho falando. E a expressão de hoje, então, é on a dime. On a dime significa o P da letra, se você traduzir como em dez centavos, dime significa dez centavos em inglês. Mas como é uma expressão, a gente tem que trazer aí pra um contexto de entendimento. O on a dime, então, significa, como o nosso português, na mosca. Ou acertar em cheio, quando você acerta algo em cheio, então é on a dime. Você pode utilizar essa expressão que vão entender você naturalmente. E pra contextualizar uma frase, he got it on a dime. He got it on a dime. Ele acertou isso em cheio, ou ele conseguiu isso em cheio. Ou então, ele acertou na mosca. E aí você vai se adaptando aí dentro da sua comunicação, ok? On a dime, na mosca. Thank you so much for watching this English Tip. See you next video. Bye-bye! Tchau!